Procedimentos estéticos visam o bem-estar, melhoram a autoestima, o prazer e o otimismo pela vida. O Diário Bem Viver de hoje está na Clínica Inana, para mostrar e conhecer os principais procedimentos estéticos do momento. Ana, são muitos os procedimentos que a Clínica oferece, mas nesse momento o que a gente pode falar que são os queridinhos, que as mulheres mais procuram? Tudo bem, Kelly. Então, a toxina botulínica ainda é um dos procedimentos mais procurados por todas as mulheres e homens também. E outros tratamentos, como a hidratação, preenchedores. E quando a gente fala em preenchedores, nós falamos também em uma questão de volumização, de devolver a naturalidade para a pessoa, para aquela face ou para aquele corpo mesmo. A gente está agora saindo do inverno, em seguida já saindo de uma nova estação e muitas pessoas já se preocupando com o verão. Além de todos esses tratamentos faciais, vocês também trabalham com o corpo, também procedimentos para o corpo, Ana. Isso. Trabalhamos então, né? O que nós temos hoje de novidades na Clínica, né? O procedimento Inana 360, que traz o quê? A detoxificação do organismo, né? Trabalhar aquele organismo no emagrecimento, mas também trazer uma lipoescultura para aquele organismo, né? Trabalhar aquele corpo, deixar aquele corpo mais belo. Os homens também estão interessados, né? Sim. Foi esse tempo que só as mulheres queriam cuidar do rosto, do corpo. Hoje os homens são muito bem-vindos nesses tratamentos. Sim. Hoje a procura masculina é muito grande, visto anos atrás, né? Então, hoje os homens procuram a questão da depilação, a questão da harmonização, né? Então, eles estão se cuidando mais e isso é muito bom. Lembrando também, né, Ana, a gente está num momento delicado, né? Um momento atípico para todos. Nós aqui na Clínica seguimos todos os protocolos de segurança, né? Para que as pessoas possam vir com segurança. Isso. Todos os protocolos. O distanciamento também entre uma paciente e outra. Também nós estamos seguindo todas as normas. Ana, a equipe, né? Eu comando a equipe, né? Mas tem outras profissionais também que trabalham aqui. E vocês falam muito também da estética funcional integrativa. O que seria isso? Então, a estética funcional integrativa é entender o organismo como um todo. É trabalhar, é trazer o reequilíbrio daquele organismo. Então, tanto facial quanto corporal. É, sim, a saúde, a estética e a nutrição. Por quê, né? Porque a gente precisa trazer esse reequilíbrio para dar uma naturalidade, uma saúde para a pele, para o corpo e para o organismo como um todo. Tá bom, então. O Diário Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Você pode seguir e conhecer um pouco mais da Clínica nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Diário Bem Viver de hoje.